Ah, quem são vocês? O que são vocês? Tennyson, vai! Vai! Pra onde? Ah, o relógio! Tá descarregado, então podem ir embora, tipo... E pegar alguém com o fedor de vocês. Fácil demais, sem sexo! Eles estão atrás do Omnitrix! É, atrás do relógio, vem! Foi mal jogar água nos seus planos, feiosos. O relógio fica comigo! Sim, gente! Vamos ver se vocês gostam de viver num aquário. Peraí, eu tenho poder sobre a água. Te vejo no esgoto. Mas antes, se preparem pra ser... Rápidos! Oh! Valeu! Ah, cochilou ou perdeu, mané? Uhul! Esse lado é pros vilões! Pelo aperto de mão, hein? Pena que não temos de... Como você tá chegando tão perto de mim? Eu sou rápido! 6-6 pode ser suscetível à sua velocidade, Mas verá que Tetrax não é lento? Kenne-celerando! Quem você tá chamando de Kenne-celer-imano? O que você é não interessa para nós. Mas sim, o que você tem? Entregue para nós. E talvez fique vivo. Ah, nossa! Vocês não pisam no freio? Fica aqui. Beleza! Tecnologia! Essa não. Ah, não, Denison! Temos um problema! Não temos freio! Não era o que eu queria ouvir. Veja, nós temos alguns problemas no painel. É do tipo... Não tem painel? Tem luz na frente. Quase saímos do túnel. Entregue o alien. Qual alien? Eu tenho tipo 10. Viu?